Você que gosta de sedã, dê uma olhadinha nessa Cerato, gente, venha fazer o test drive antes de fechar negócio. Pra quem gosta de sedã, eu indico a Cerato, que a Sadai tem Sportage. Vamos falar agora do completo, do mais completo da categoria de subs, né? A Sportage. Olha só que linda, gente, ela vai com teto solar, central multimídia, 10 airbags, tem a pronta entrega, bancos de couro e ainda, olha, você dá 60% de entrada e o restante em 18 vezes sem juros. E toda a linha Kia aqui com 0%, com taxa de 0%, tá bom? Então você sabe que você tá levando o carro pra sua casa, que a Sadai fica na Avenida Nelson Dávila, 1767, Jardim São Dimas, telefone 3904-1000 e aqui toda a linha com 0% e a Sportage, que é a mais completa da categoria do sub, 60% de entrada e o restante em 18 vezes sem juros. O que é que você tá esperando? Kia Sadai!